Música Lourão Lima, fula novembro, tinanei, sefe estado, Zuzera Musorta, continua a la visita, estado, babrunei da Rosalã, no Filipina, durante semana ida. Presidente da República, reunia a delegação, sefila, falemai, timor-leste, e a lourão, san lorre, sinrua, fulanei. Visita sefe estado, nhan, ba nação, ruanei, rúdi hatam, ba convite, rúsi, sua majestade, racional, bolquia, brunei da Rosalã, nhan, no Presidente da República, Filipina, Bom Bom Marcos. Brunei da Rosalã, saia nhan, nação, primeiro, nebe, estabelece, relação diplomática, o timor-leste, e a loron, celebração, independência, loron, ronulo, fulang, maio, tinane, rihon, rua, rua, no relação bilateral, nhan, continuato agora. Durante visita, presidente, na sua majestade, se sai testemunha assinatura, ba memorando e entendimento ida, con a ba mobilidade de trabalho, ou de permite, timoruan, sira, nebe, elisível, ato serviço e indústria sireia, brunei. Horta moça, e a la palestra, e a Universidade Brunei da Rosalã, o tema, timor-leste, e a viagem difícil, ba nação vizinho, roninia, transitória, econômica, social. E a loron da rua, corta-se, visita, centro, cancro, brunei, tamba considera, brunei, conhecido a Nessan, pulmão e a sudeste asiático. Tamba nem é importante a tua prende, quando a vacina de política ambiental e a tempo nebe mudança climática, sai ameaça sério ba humanidade. O viagem refere a Companhia Rússia, vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador, assunto econômico, no ministro de Turismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay, ministro de Negócio Estrangeiro, no cooperação Bendito dos Santos Freitas, no vice-cefe-estado-maior, general de Forças Armadas, Calixto dos Santos, Coliati. Além de ne, iamos convidado especial na Inhat, o se-presidente, Hanessan, sefisuko Fatumasi, Flaviana Babu da Costa, sefisuko, sefim, Abraão Kaunan, no comerciante ambulante Ida Armindo Martins. Enquanto Igeloron Walu, fula novembro, presidente de república se continua a la viagem ba filipina, ha-hu-hu-si-loron-sia-toloron-sano-resenida. Celina López, GMN